E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita é a última vez E vai fazer o mal que já me fez Deus pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar E pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Na minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar E pode sumir